Como Deus Porque Jesus comandando a carreira de natureza Que homem é de Deus E como Deus ele sabia de tudo Como Deus ele sabe de tudo Como Deus ele sabe o que você vem buscar nesta noite Como Deus ele sabe o que você está precisando Como Deus ele sabe os seus passos que você trilhou Até chegar aqui na igreja Para dizer Senhor fala nesta noite comigo Eu quero ouvir a tua voz Pelo seja de qualquer forma Do jeito que o Senhor quer entrar comigo Eu quero ouvir a tua voz Fala o chão da tua marinha A Bíblia diz irmão que ela foi Jesus ficou E ela começou a contar os mistérios que Jesus falou Ela começou a dizer Ela ia ver e vir cá Tem o nome ali que ele contou toda a minha vida Tudo que ele se passa comigo ele passou O grande profeta tem que se levantar de nós Para um samaricano reconhecer um judeu como profeta E a igreja é um judeu como profeta E a igreja é um judeu como profeta E o grande profeta tem que se levantar de nós No meio de nós Tem coisas na nossa vida Escuta aí Que muitas vezes É Deus que fala E tem muita coisa É o homem que fala Porque quando Deus fala Se cumpre E quando o homem fala Se cumpre não Se cumpre também Porque se Deus Quando o homem fala Ele se responsabiliza Certa vez Isso faz quase 66 anos Eu trabalhava Numa certa empresa Com o nome de Escritório Central De Guaxumas No Rio E eu era uma certa empresa dele E eu passei dois anos Morando ali Com os meus alvos Com o aluno ali Na certa missão E certa vez Eu estava no culto de doutrina E quando terminou o culto Eu saí para fora com a minha esposa E uma mulher veio E uma senhora Já cresceu E eu pensei o espaço E eu pensei o meu pai E eu disse Não E se eu te dizer uma coisa Aquilo que tu não meias